Zé, é aqui que ele tá vivendo? Eu disse que era uma tapera. Disse. Pode ser. Oi, gente. Tia. Como é que cê tá, filho? Vivo. Como o senhor pode ver? E você, Juma? Cê tá bem? Desculpa o jeito dela. A gente não tava esperando visita. Bom. Já viu seu subrinho agora, mas pode ir embora. Isso, eu gostaria de conversar um pouco com ele. Pode ser, Juma? Se não for te incomodar. É aqui que eles estão vivendo, Zé Neos. É, falei pra você que era uma tapera. E onde é que eles estão? Joventino? Juma? Tô de casa. Tô de casa. Tia. O que você veio fazer aqui atrás de mim? Eu não venho atrás de você Eu vim só pra te ver, seu bombão Saudade, querido Meu, meu Deus Então, seja bem-vindo à nossa mansão Como vai, Gilmar? Vou bem Como é que tá, filho? Vivo, como o senhor tá vendo Hum, eu estimo Bom, eu gostaria de entrar e tomar um copo d'água, se for possível Claro Eu lhe trago a água Desculpa o jeito dela, viu, tia Não tem nada, não É É, e essa boiada aí? A sua? Ah, se fosse minha, você acha que era eu que tava levando? E o caminhão? Olha, é Mas eu considero que não, que ainda tô devendo umas prestações Mas se te roubassem ele Mas tá pra nascer um sujeito homem E me tira o caminhão de mim Mas tá E mulher? E essa boiada? É sua? E me deram E o caminhão? O caminhão eu tô pagando, viu? Tem um monte de prestação aí E se te roubarem ele É Tá pra nascer um homem que é capaz de uma coisa dessa E mulher O que tem tá aqui Eu sei se serve Tá bom Puta, serve teu pai Serve teu pai, por favor O que que sua mãe fez? Água ferveu Ô Maria O que que a gente vai ter de almoço, hein? Mão Gostoso Ah, o que tem? O que tem pra almoçar aqui Levanta, serve Vê lá filha Vê o que a gente vai ter pra almoçar, né? Tá bom Água fervendo